Mais de 70 milhões de brasileiros estão acima do peso. Uma pesquisa recente, conduzida pela Organização Mundial de Saúde, concluiu que um quinto da população mundial estará obesa em 2025. A obesidade é fator de risco para uma série de doenças, como a hipertensão, doenças cardiovasculares e diabetes. Porém, são muitas as causas que podem levar uma pessoa a ter excesso de peso. Além de maus hábitos alimentares, a herança genética e as disfunções endócrinas podem contribuir para a obesidade. Esta é a pauta do Viva Voz de hoje. Está no ar pela rádio e também pela TV Univale. Quem me acompanha desta vez é a acadêmica de jornalismo Junilguen. Boa tarde, Elisa. Boa tarde para você que acompanha o Viva Voz pela rádio e também pela TV Univale. Participe conosco através das redes sociais. Instagram, arroba Viva Voz Univale. Twitter também e Facebook, barra Viva Voz Univale. Isso mesmo. E a nossa conversa de hoje é com a médica endocrinologista Lireda Menezes Silva, que também é professora do curso de medicina aqui da Univale. Obrigada pela presença, professora. Obrigada pela oportunidade. Professora, vamos começar falando do básico. O que caracteriza a obesidade? A obesidade consiste no aumento da gordura corporal. Nós temos uma massa gorda, que seria o tecido adiposo, e uma massa magra, que é o restante, os ossos, o músculo. Quando a gente tem um aumento dessa gordura corporal, a gente tem obesidade. Mas como saber? Uma forma não muito precisa, mas muito prática, é a medida do índice de massa corpórea. A gente pega a altura da pessoa, por exemplo, uma pessoa de 1,60m. 1,60m vezes 1,60m, dá 2,56m. E pegamos o peso dessa pessoa e dividimos por esse resultado. Então, uma pessoa com 1,60m, que tem 80kg, 80 dividido por 2,56m, vai dar 31. Essa é uma pessoa obesa, porque esse MC está acima de 30. Se essa pessoa tiver 60kg, divididos pelos 2,56m, vai dar 23. Esse é um índice de massa corpórea normal. Então, de 20 a 25, a gente considera normal. De 25 a 30, sobrepeso, o que já não é legal. E acima de 30, obesidade. Eu disse que não é muito preciso, porque podemos ter um fisiculturista, com uma massa muscular enorme, ele vai ter 120kg. Então, na hora que a gente fizer o cálculo, vai parecer ter um índice de massa corpórea muito alto, mas ele não tem excesso de gordura. Então, não é tão preciso. Mas, para o dia a dia, a gente pode usar esse cálculo para se basear e se autodefinir como peso, como sobrepeso. Legal. Acho que a gente pode pôr essa fórmula. Acho que todo mundo já ouviu falar e tal. É bem conhecido. A gente põe a fórmula, é o cálculo do índice de massa corpórea. E, professora, você estava falando em sobrepeso. E qual é a diferença de sobrepeso, obesidade e obesidade mórbida? Então, assim, 20 a 25, como eu coloquei, seria um índice de massa corpórea considerado normal. 25 a 30, sobrepeso, acima de 30, obesidade. De 30 a 35, a gente classifica como obesidade grau 1. 35 a 40, grau 2. E acima de 40, grau 3, ou mórbida, que é um nome ruim, né? Mórbido. Mas que traduz a gravidade da situação. É uma pessoa que está com uma sobrevida, certamente, comprometida. Com um risco ainda maior do que aquela que tem um índice um pouco mais baixo. Agora, doutora Lireda, quais são as principais dificuldades encontradas por uma pessoa que está acima do peso? Porque eu acho que todo mundo conhece alguém, tem um familiar que está nessa condição, né? E acho que, do ponto de vista do senso comum, a gente sabe. Mas, para a medicina, quais são os principais problemas? Bem, do ponto de vista médico, essa pessoa está exposta... A obesidade é um fator de risco para diversas doenças, que você mesmo citou, né, Elisa? A hipertensão e o diabetes, especialmente. Vários tipos de câncer. E essas doenças, na verdade, são responsáveis por 74% das causas de morte no mundo. Então, indiretamente, a obesidade estaria associada a isso. Além dessa predisposição e hipertensão, diabetes e câncer, a gente tem todo um quadro ósteo, articular, porque é uma sobrecarga na estrutura do indivíduo. E, além disso tudo, todo um desconforto de a pessoa carregar um peso extra. Esse obeso mórbido, que nós falamos há pouco, que vai ter seus 120 quilos, tem 30, 40, 60 quilos a mais. É uma pessoa que vai tendo o seu desempenho comprometido, vai tendo desconfortos, vai se sentindo mais cansado, menos motivado. Então, isso interfere com a autoestima, principalmente nessa nossa sociedade de uma cobrança, de uma imagem corporal ideal, entre aspas, né, que teria outra questão já. Ok. E quais são os tratamentos oferecidos para as pessoas que elas têm obesidade? Bem, na verdade, a obesidade está relacionada a fatores genéticos e tem fatores ambientais muito importantes incidindo sobre ela, que é a questão do hábito de vida, com relação à alimentação e ao sedentarismo. Então, por mais que a gente tenha esse componente genético envolvido, atuando no estilo de vida, a gente consegue, sem dúvida, trabalhar essa questão e trazer essa pessoa para um índice de massa corpórea mais vinculado à saúde. A grande questão é essa, é mudar hábitos. Então, a alimentação é essencial, de forma que a gente reduz a ingesta de calorias, nós comemos muito mais do que precisamos, além da quantidade, a qualidade também não é adequada, com muita gordura, açúcares, gorduras saturadas, né. E, em paralelo a isso, a questão do sedentarismo, né. A atividade física deve ser estimulada. Então, quando a gente consegue trabalhar o estilo de vida de maneira efetiva, o resultado é significativo, né. Existem as outras alternativas, abordagens outras, que vêm para o arsenal médico, digamos, que a gente pode oferecer também para o paciente. Mas mudança de estilo de vida é essencial. Mas quais seriam você pode... Existem medicamentos relacionados que ajudam na perda de peso, então existem medicamentos que ajudam a controlar a saciedade, que ajudam a trabalhar a questão da ansiedade, que muitas vezes é um fator que leva a pessoa a ingerir mais, né. Então, são opções sempre com cuidado de fazer esse trabalho com atendimento médico, com segmento adequado, e elas não isentam a pessoa da necessidade de fazer o trabalho dos hábitos de vida. Porque muitas vezes esquece uma fórmula mágica, vou tomar esse remédio e vai dar resultado. Não preciso fazer mais nada, não é isso. Sem trabalhar os hábitos de vida, a gente não tem resultado. E como medida extrema, a gente tem nos últimos anos agora, no arsenal terapêutico e também, a cirurgia bariátrica para aquele paciente mórbido, que conversamos há pouco, de especial gravidade, que a gente tem mais dificuldade de trabalhar clinicamente, né. Mas seria uma indicação bem específica. Acho importante você estar frisando a questão da mudança de hábitos alimentares. E algo que chama atenção, inclusive nessa pesquisa, cujos dados a gente abriu, com eles abrimos o programa, mais de 70 milhões de brasileiros acima do peso, a mesma pesquisa também observou que 30 anos atrás, era a metade esse número, né. Então, se a gente for pensar no brasileiro, né, esses 70 milhões, 30 anos atrás, na verdade, eram só 35. O que será que aconteceu? Como é que você analisa isso? Só assim, falando em percentuais ainda, né, esses 70 milhões traduzem o que? 56,8% da população. E foi a primeira vez que nós passamos dos 50%, de pessoas com peso acima, com sobrepeso, peso acima do normal, né, o índice de massa corpórea acima do normal. E pessoas com obesidade mesmo no Brasil seriam em torno de 21%. Veja, nos Estados Unidos sobe para 72%, com peso acima do normal, e 30% obesos, né. Certamente, o que contribuiu para isso, Lisa, foi essa mudança do estilo de vida. Para um ponto negativo, né. Então, o acesso a alimentos mais ricos em açúcar, em gorduras saturadas, os fast foods, uso do refrigerante, tudo isso mudou muito o padrão alimentar e a ingesta energética. E, por outro lado, o sedentarismo, no sentido de que a gente faz muito menos atividade física, né, as escadas rolantes. A gente não sai da cadeira para mudar o canal da TV, né. É, várias coisinhas, né. Então, nesse somatório, o nosso gasto energético reduziu muito. Então, quantas calorias são ingeridas e quantas são gastas, é desse balanço que a gente tem, a cada dia, a determinação do nosso peso também, em cima daquela questão da genética que eu já comentei. Já que nós estamos falando de dados, uma pesquisa da Imperial London College e da Organização Mundial da Saúde, feita com mais de 20 milhões de adultos, concluiu que um quinto da população, ela vai ser obesa em 2025. Quais as medidas que os países, eles podem adotar para que esse índice não chegue, né. É, na verdade, essa é uma questão de saúde pública, né. Mundial, né. Mundial, e do ponto de vista de uma pessoa que está tão predisposta a todas as doenças que nós já falamos e repetimos, ela vai ter todo um comprometimento da sua performance, vai ser uma pessoa menos produtiva, com chance de ter doenças. Então, é realmente um problema de saúde pública. As medidas passam, basicamente, pela questão da educação, ao meu ver, né. Então, como é que a gente vai orientando as nossas crianças para que mudem os seus hábitos, pensando nesse resultado lá de longo prazo. Para nós que já estamos aqui agora, é a mudança dos nossos hábitos nesse momento, mas é basicamente em cima da educação das crianças, de seus pais, trabalhar as escolas, as orientações nas unidades básicas de saúde, que tem oportunidade de entrar em contato com essa pessoa que está aumentando o peso, eles são vistos regularmente. Quando a gente identifica uma família obesa, já fazia orientação, porque a gente vem comentando da genética, não só a genética por si só, mas os hábitos dessa família também precisam ser avaliados e mudados, né. Então, sem dúvida, a questão toda está na educação. Só para essa pesquisa, uma pesquisa nacional, né, cujo resultado foi liberado em agosto do ano passado, viu-se que mais ou menos em torno de 26% dos adultos brasileiros consomem refrigerante 5 vezes, ao menos 5 vezes por semana. Que as crianças com menos de 2 anos, em torno de 30% delas, já tomam refrigerante. Menos de 2 anos. Com menos de 2 anos, 30%. Então, sem dúvida, é nesse trabalho de educação que a gente tem que trabalhar. Perfeito. Agora, doutora Lireda, a sua especialidade é a endocrinologia, né. De que forma as disfunções endócrinas acabam impactando nesse acúmulo de peso? Na verdade, eu diria de que forma o excesso de peso impacta nas alterações endócrinas. Existem algumas doenças endocrinológicas, algumas doenças que cursam e predispõem a excesso de peso, né. Você tem, por exemplo, a síndrome de Cushing, o excesso de cortisol, que pode cursar com excesso de peso. A síndrome de Prader-Willi, que é uma síndrome genética. Mas essas situações de alterações hormonais provocando obesidade, são muito raras, correspondem a menos, em torno de 2, 3% só dos casos de obesidade. A grande maioria dos casos de obesidade são relacionados ao que a gente já colocou de uma predisposição em cima desses hábitos de vida não saudáveis. Agora, aqui sim, né. Esses hábitos de vida não saudáveis, então, fazem toda uma alteração metabólica predispondo ao que a gente já comentou com relação ao diabetes, com relação à síndrome metabólica de dislipidemia, doença cardiovascular, e o impacto disso na vida dessa pessoa, dessa família e do estado como um todo, né. Olha só, porque a sensação era a inversa, né, de que realmente algumas pessoas tinham algum problema endocrinológico, não sei como colocar isso, endocrinológico, e por conta disso são obesas. Tem doenças endocrinológicas relacionadas à questão do peso, mas é um percentual muito pequenininho das pessoas obesas que têm essa doença endócrina que a gente pudesse culpar de que isso seja feito. E qual seria essa doença, um exemplo? Doença de Cushing, um excesso de cortisol, essa síndrome genética que eu lhe falei, alguns casos de hipotidioidismo importante, grave, que possa estar com o metabolismo muito lento e isso predispor, né, mas são situações muito específicas. Então existe mesmo essa relação do hipotidioidismo com a obesidade? Veja, na verdade, os hormônios da tireoide agem como se fossem combustíveis no nosso organismo. Quando eles estão presentes em excesso, no hipertireoidismo, a gente tem todo um metabolismo mais acelerado. A frequência cardíaca é mais alta, a pessoa tende a ter tremores, o intestino funciona num ritmo maior. Quando a gente tem hipo, é a falta do hormônio, seria o inverso. Então esse metabolismo é todo mais lentificado, a frequência cardíaca é mais lenta, a pessoa obstipada. No hipotidioidismo franco, em que a pessoa tenha um déficit grande de hormônios tireoideanos, a gente pode, digamos, poderia até atribuir alguns quilos a mais a esse hipotidioidismo. Mas não dá pra gente atribuir uma obesidade mórbida, 15, 20 quilos a mais ao hipotidioidismo, embora se tenha muito essa ideia. Agora, ainda pra fechar essa discussão, né, existem sinais que podem indicar pra pessoa que ela tá com problemas endócrinos, as palavras, endócrinos, ou não? Ou a pessoa vai ter que investigar com exames, como orientar? Na verdade, o paciente que vai a um atendimento médico, ele é feito uma anamnese, independente da queixa que o leve, né, às vezes pode ser uma gripe, é feita toda uma avaliação, faz parte da conduta médica, a realização da anamnese. E aqui contempla a pesquisa de vários sintomas, mesmo não referidos pelo paciente. Nessa buscativa de sintomas, pode vir algum que sugira, que faça com que a gente tenha suspeita de que o paciente tem uma doença endócrina. Depois disso, nesse contexto do atendimento, o paciente vai pro exame físico. E algumas dessas doenças que eu citei, tem ao exame físico achados bem característicos, que vão fazer com que o médico suspeite. Então, muitas vezes a pessoa nem conhece a doença, nem sabe que aquilo pode ser uma doença endócrina, mas no contexto de um atendimento médico bem feito, vai vir a suspeita. Nada perceptível no dia a dia da pessoa. Nem sempre. Ou então ela vai até com uma queixa pontual, que ela identificou, mas ela talvez não esteja relacionando, mas nesse contexto do atendimento pode vir a hipótese diagnóstica. Voltando a falar sobre a cirurgia bariátrica, existem quatro tipos de cirurgia bariátrica. Como que é feito o procedimento de cada um deles? Na verdade, eu diria que existem várias técnicas. Inúmeras, né? Porque tem as técnicas mais formais, mais clássicas, né? E aí, dependendo do serviço, do cirurgião, algumas variações são incluídas e a gente termina tendo pequenas mudanças e vão surgindo técnicas. Ela se baseia, a base da cirurgia bariátrica, dependendo da extensão dela, tem as mais agressivas, digamos assim, e as mais conservadoras, né? Mas, de um modo geral, elas podem ter um componente restritivo, com relação à alimentação, então fica-se com um volume de estômago menor, que vai receber menos alimento. Esse paciente vai precisar mastigar bastante. E isso é um sinal de saciedade para o nosso cérebro. Só o fato de mastigar muito, ele já vai ficando mais satisfeito. E o volume é pequeno, não cabe mesmo muita comida. Então, esse componente restritivo da cirurgia vai ajudar o paciente a ingerir menos calorias, né? E pode ter um componente desabsortivo associado, que é aquele que vai mexer no intestino. Então, é ressecado, uma certa extensão. Então, vai ser o trajeto por onde os alimentos seriam absorvidos, os nutrientes, vai ser menor. Então, esse seria o componente desabsortivo da cirurgia. Então, as cirurgias mistas, que contemplam os dois tipos, digamos, de abordagem, elas vão fazer com que o paciente tenha uma ingesta menor, e aquilo que ele comeu, ele vai terminar absorvendo menos. E por isso a gente termina tendo um resultado tão interessante. Muitas vezes, na maioria das vezes, muito bom. Só que vai além dessa questão meramente física de mexer na anatomia, né? Isso interfere com vários hormônios gastrointestinais, que estão relacionados à saciedade, ao apetite, e indiretamente a gente tem todo um conjunto, então, além da intervenção cirúrgica propriamente dita, contribuindo para a redução do peso. E aí, cada caso, cada paciente analisado, para ver a técnica, habitualmente, ele vai... qual é o grau de extensão que vai se dar na intervenção dele. Doutora Lireda, a gente tem que fazer um intervalinho, mas daqui a pouco voltamos a conversar sobre obesidade aqui no Viva Voz. Nós estamos de volta com o Viva Voz pela rádio e também pela TV Univale, hoje recebendo a médica endocrinologista, a professora Lireda Menezes Silva. Isso mesmo. Doutora Lireda, a gente falava, então, da cirurgia bariátrica e que meio que ficou na moda, vamos dizer assim, né? E as pessoas... Muitas vezes a gente encontrava pessoas que já se autodefiniam. Não, eu vou precisar fazer uma daquela, porque daí já resolve o problema de obesidade. Quando indicar uma cirurgia dessas, doutora Lireda? Existe uma indicação precisa mesmo, né? Não é ser obeso e simplesmente operar. Na verdade, quanto maior o índice de massa corpórea, que a gente conversou no começo, mais riscos para a saúde a gente vai ter. Então, a indicação da cirurgia, que é um procedimento cirúrgico com todos os riscos inerentes aos procedimentos cirúrgicos, ela está indicada especificamente para esse paciente com obesidade mórbida, com aquela obesidade grau 3, o índice de massa corpórea acima de 40. Ou para o paciente com obesidade grau 2, entre 35 e 40, com já alguma comorbidade, que seria a presença de hipertensão, de alteração de deslipidemia, alterações ósseas importantes, esteatose hepática. Então, essa pessoa também, entre 35 e 40, com as comorbidades, estaria no rol das pessoas com indicação para a cirurgia bariátrica. Tem se falado bastante ultimamente, dado o benefício da cirurgia, principalmente para as doenças metabólicas, diabetes, que estão atreladas à obesidade, se discute hoje até a cirurgia com índices ligeiramente abaixo desses, daí seria a chamada cirurgia metabólica, considerando o benefício que pudesse trazer para essas doenças metabólicas. Mas indicação formal hoje ainda seria, pelas instituições todas, 35 a 40 com comorbidade ou acima de 40. E por que muitas pessoas que fazem a cirurgia bariátrica, elas voltam a engordar? Por exemplo, o Fausto Silva, o apresentador, ele fez a cirurgia e ele voltou a engordar um tempo depois. Por que isso acontece? Aqui, Júnia, grande importância, assim, eu comentei no início que não tem nada mágico, né? Então, a pessoa que faz a cirurgia, toda pessoa que opera, ela vai perder peso, ela tem no início um período de ingesta líquida, depois de ingesta pastosa, depois elas vão voltando a se alimentar, e todo esse período de ingesta menos calórica faz com que ela perca peso. Aos pouquinhos, ela vai voltando a comer de uma maneira quase que normal, a intenção é essa, embora ela tenha aquele volume de estômago mais reduzido, que a gente já comentou. Então, o sucesso da cirurgia vai depender da boa orientação do paciente, da indicação precisa do paciente certo e do preparo. Então, os pacientes que vão para a cirurgia bariátrica, eles passam por toda uma orientação nutricional psicológica, porque ele vai mudar os hábitos, ele precisa mudar os hábitos, isso vai mudar a imagem corporal dele. Então, existe uma série de situações que fazem com que ele precise estar preparado para a nova condição. E, principalmente, ele está consciente de que ele vai precisar cuidar da alimentação e fazer atividade física depois. Imagina a pessoa um ano, dois, depois de operada, ela já quase que consegue entrar num ritmo de alimentação habitual. Se ela não cuidar, ingerir alimentos muito calóricos, mesmo com esse volume de estômago reduzido, aí ela come pouquinho, só que muito mais vezes, e coisas muito calóricas, sorvetes, leite condensado, milkshake, no final do dia, se ela tiver ingerido 4 mil calorias, mesmo que ela tenha aquele outro componente da cirurgia que não absorve tudo o que comeu, mas é muita caloria que entrou, ela vai terminar tendo um balanço calórico positivo, e ela vai ter uma chance bem razoável de ganhar peso. A gente chama isso de reganho de peso. Então, para que isso não ocorra, é fundamental que a pessoa vá para a cirurgia com o preparo. Então, não é só, a gente brinca que é assim, não é só operar o estômago e o intestino, tem que operar a cabeça junto. Para ela estar consciente da necessidade de manter hábitos saudáveis depois. E, com a cirurgia, fica muito mais fácil, digamos assim, fazer esse controle da ingesta, a pessoa que vai se motivando, ela vai se sentindo mais capaz, o corpo mais leve, ela consegue fazer atividade física. Então, se a gente consegue que o paciente absorva a importância desses cuidados, o resultado pode ser excelente. E quem não está atento a isso, tem essa possibilidade do reganho, sim. De novo, a importância do acompanhamento médico, que a gente vá monitorizando, vá acompanhando, vá aproveitando as oportunidades. Ele não vai deitar com peso e amanhecer com 20 quilos no dia seguinte. Ele vai aumentando aos pouquinhos. Então, a gente vai tendo a oportunidade de orientar, de rever. Muitas vezes, o acompanhamento psicológico se faz necessário a longo prazo, no sentido de manter esse bom resultado. Perfeito. E o pós-operatório? É muito complicado? Veja, o pós-operatório imediato é um pós-operatório com todos os seus desconfortos, né? Mas, de um modo geral, os pacientes toleram muito bem, até porque tem todo um fator de motivação que está tendo oportunidade de se ver numa outra situação, né? Normalmente, a gente não tem problemas maiores. A grande importância aqui, Lisa, está no segmento do paciente, né? Então, é um paciente que vai ter a sua redução, vai ter redução na sua ingesta de alimentos. Então, é muito importante que nutricionalmente ele cuide para que não haja déficit de nutrientes, nem sempre ele consegue ingerir o suficiente, nem sempre ele consegue absorver o suficiente, porque essas alterações que eu comentei com vocês, que a gente faz, pode fazer um déficit, uma dificuldade de absorção. Então, a gente tem que sempre seguir esse paciente para ver se ele não vai precisar, a grande maioria precisa, de complementação com vitaminas, de reposição. Alguns nos surpreendem e conseguem se manter com uma ingesta adequada, sem precisar de reposição. Mas esse é um paciente para ser acompanhado sempre, né? Puxa, mas então eu vou ter que continuar indo ao médico. É melhor ir nesse sentido do acompanhamento do saudável, do que manter o mesmo acompanhamento por conta de um diabetes, de tudo que ele já vinha tendo. Aqui a parte óssea é muito importante, sempre que a gente perde peso, independente de ser com cirurgia ou não, a gente perde massa magra também. Então, com a perda, pode haver uma perda significativa de massa óssea com a cirurgia, que vai exigir um cuidado. Então, existe todo um protocolo que se segue no acompanhamento desses pacientes. Tantos meses, a cada tanto tempo, depois da cirurgia ele vai sendo visto, revisto, e a gente vê o que ele vai precisar ao longo do seu segmento. Além dos hábitos não saudáveis, a obesidade, ela pode ser edititária? Existe um componente genético, sim, sobre o qual a gente nem sempre tem como atuar. Eu já vou dizer por que nem sempre, né? Mas, por mais maior que seja esse componente de herança, se a gente trabalhar no balanço calórico, a gente consegue ter benefício e a gente consegue trabalhar o peso. E quando a gente fala em trabalhar o peso, aquele paciente que tem um índice de massa corpórea de 36, 35, quando ele reduz para 32, 33, ele já tem um ganho muito grande de benefício. A perda de 5% da sua massa gordurosa já traz um grande, ou do peso, até do peso mesmo, já traz um grande benefício. Então, a gente não precisa vislumbrar que todo mundo que tem o IMC de 36 vai ter que vir para o 22. Certo. Então, qualquer redução vai ser benéfica, vai ser bem-vinda, mas é claro, quanto mais próximo do IMC adequado, melhor. Ainda falando sobre genética, herança e tal, é por isso que a gente popularmente diz aquela pessoa tem tendência para engordar. Quando isso é verdadeiro, doutora Lireda? Na verdade, quando a gente está diante de uma pessoa cujo pai é obeso, cuja mãe é obesa, tem todo um padrão que a gente vê na família, e aí, de novo, é o que eu já coloquei, né? Tem essa questão da genética, tem, mas tem os hábitos dessa família, que em geral já são hábitos menos saudáveis, e tanto a genética passa quanto os hábitos. Entendi, é. Daí a importância do cuidado que a gente vai ter em casa, né? Tem a epigenética, que é uma condição, digamos assim, quase que fosse o que determina como os nossos genes trabalham, que estão vinculados à obesidade. Então, a gente sabe que a obesidade vai interferir com essa epigenética, e pode trazer, digamos assim, levar a mudanças típicas do obeso, que predispõe a essas doenças todas que a gente falou, e que quando a gente perde peso, a gente consegue reverter. Porque, às vezes, a gente fala em genética num padrão de imutabilidade, né? Perfeito. Mas tem essa questão da epigenética sobre a qual se pode atuar, e com a perda de peso, vários estudos indicam que a gente consegue, digamos assim, ter benefício. A semelhança do que se tem em relação a outras doenças, a vários tipos de câncer, né? Mas aqui, principalmente, na questão assim, puxa, tem a predisposição, nessa questão do familiar, eu já vou orientar a minha criança de uma maneira diferente, né? Então, quando a gente vê sinalizando ali que tem uma pessoa mesma surgindo, passa tudo realmente pela educação de novo aqui, né? A velha questão de que os olhos não veem e o coração não sentem. Então, o que a gente está comprando? O que a gente está tendo em casa? De maneira sutil. Ninguém precisa deixar de comer as coisinhas boas sempre. Eu digo as coisinhas boas porque são as mais calóricas, né? A gente não precisa se privar das coisas, mas a gente precisa, sim, saber usá-las. Esse que é o grande ponto. Os problemas com a obesidade não afetam as pessoas só fisicamente, mas também psicologicamente, né, doutora? Sim. Existe uma relação muito direta, imagem corporal com autoestima, né? A gente vive uma sociedade de muita cobrança pelo belo, pelo perfeito. E aí tem os photoshops da vida que fazem todo mundo parecer lindo e principalmente celebridades e as pessoas terminam procurando se espelhar nessa imagem que nem sempre é real, né? E isso termina trazendo uma carga muito grande de ter que ser diferente, né? Então, a questão da autoestima está muito vinculada. A questão da obesidade também, né? Agora, não é para ter crianças obesas, né? Só pegando o gancho da sua última fala. Com certeza não é. E aí, às vezes, a gente vê alguns pais, eu já vivenciei essa situação, ai, dê um jeito nesse gordo que eu não aguento mais. A criança de 5 anos não está gordinha por si mesma. Ela não tem autonomia para fazer compras, ela não tem autonomia. Então, a orientação não é para a criança, com certeza é para os pais. Olha, muito obrigada. A gente quer agradecer a presença da médica endocrinologista Lireda Menezes Silva, professora aqui do curso de Medicina. Obrigada pela participação, professora. Obrigada. Muito obrigada a você que acompanhou o Viva a Voz pela rádio e também pela TV Univare. Agora, confira o Tá Ligado. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho